O Amazfit Pop 3R acaba de ser anunciado e destaca-se principalmente pelo seu design moderno e elegante além de muitas funcionalidades no que diz respeito ao controlo de saúde e atividade física O 3R possui um ecrã circular com 1.43 polegadas e tecnologia AMOLED e aliado a isto podemos ainda contar com a tecnologia de All-Azonedisplay o que permite que as informações mais importantes estejam sempre ativas sem prejudicar a autonomia da bateria Aliado a isto podemos ainda contar com mais de 100 Watch Faces disponíveis onde até é possível colocar fotografias ao nosso gosto Podemos contar ainda com os habituais sensores de frequência cardíaca e de SPO2 para medir os níveis de oxigenação no sangue 24 horas por dia além de um avançado monitorizador de sono e ainda há a possibilidade de fazer medição do stress também 24 horas por dia Para os mais desportistas e aventureiros ficam a saber que estão disponíveis mais de 100 modos de exercício além da certificação IP68 o que significa que este smartwatch é apenas resistente à água até 1 metro de profundidade durante 30 minutos Este smartwatch vem ainda equipado com um microfone e altifalantes integrados o que significa que é possível atender ao efeito às chamadas telefónicas no próprio smartwatch A bateria tem uma autonomia de 12 dias com uma utilização normal o que é perfeitamente aceitável para um smartwatch nesta faixa de preços Aliado a isto ainda existem muitas outras funcionalidades como por exemplo o facto de podemos utilizar este smartwatch para tirar fotografias remotamente A função de find my phone e find my watch e é claro a possibilidade de recebermos todas as notificações de todas as aplicações que nós tivermos instaladas no nosso smartphone Infelizmente este smartwatch não possui um módulo de GPS integrado nem wifi mas também por este preço não podemos pedir muito Qualquer das maneiras existe sempre a possibilidade de utilizar o GPS do smartphone desde que o smartwatch esteja emparelhado ao mesmo Temos é que levar o smartphone atrás o que não é muito prático mas ao menos existe essa possibilidade Relativamente a preços e disponibilidade Por enquanto o Pop 3R está disponível no mercado indiano pelo preço equivalente a cerca de 45€ E a marca ainda não anunciou se esta nova série Pop irá ter versões globais Por isso teremos mesmo que esperar para confirmar Caso não gostem deste design circular sempre podem optar pela variante Pop 3S Que basicamente partilha as mesmas características do que o Pop 3R mas com um ecrã quadrado em vez de circular Mas e tu o que achaste deste novo smartwatch? Diz-me aí nos comentários Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar E claro se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários Bem pessoal obrigado a todos e fiquem bem